Odeio perder pênalti, e não tô falando do meu time, sabe? Quando você olha pro lado e pum, o juiz dá pênalti e você nem vê a cor da bola. A culpa é da sua TV, vai por mim. Philips Amelight é a única TV com LEDs atrás que projeta uma imagem em tempo real na parede da sua casa pra você não perder nada. Com a Philips Amelight eu garanto que você não vai perder nenhum pênalti. Já sei o time, bebê. Eu já não sei. TV Philips Amelight, muda tudo. TV Philips Amelight